Oi gente, aqui é a Ana, seja muito bem-vinda aqui no canal se você é novo e se você é de casa, puxa uma cadeira, senta aí porque hoje eu vim responder perguntinhas que vocês mandaram lá no Instagram. Então se você não me segue, eu, dona Ana Caru, não tô aqui só no YouTube, eu tô na Twitch, eu tô no Twitter, eu tô no Instagram, eu tô no Goodreads, tô no Scooby, então todos esses links estão aqui na minha descrição, inclusive meu perfil no Spotify pra você ver o que eu tô ouvindo, então vamos lá. Então, eu deixei uma caixinha aberta esses tempos atrás, falando, ai, me pergunta coisas pra eu responder em vídeo, e aí vocês mandaram perguntinhas e eu separei algumas, e aí mais pra frente eu vou fazer outro vídeo com as que faltaram, então vamos lá. O Wes perguntou, se pudesse viver em um mundo fantástico, qual seria? Tipo, Shadowhunters, Trono de Vidro ou Victoria Schwab? Como você ousa limitar em três, três, em três opções somente? Gente, eu acho que eu gostaria muito de viver, de, né, se pudesse escolher viver em um deles, eu acho que, em todos, ou em, ó, Tons de Magia, Instrumentos Mortais ou Trono de Vidro. Eu acho que, eu gostaria de viver, provavelmente, no de Trono de Vidro. Eu acredito que o de Trono de Vidro, viu, porque, sei lá, eu acho que é o livro que eu mais me senti imersa, fora Instrumentos Mortais, mas entre Instrumentos Mortais e Trono de Vidro, eu prefiro o Trono de Vidro, porque, né. Ana Silva perguntou, Ana, que dia você vai começar a ler a duologia Six of Crows? Eu ainda tô lendo, é, a trilogia da Grisha, eu acabei o primeiro livro esses dias, e eu já quero começar muito logo o segundo, vou ver se eu consigo. É, então, provavelmente, eu vou começar em abril, eu acho, abril ou maio, eu vou ler a duologia. Tô bem empolgada, inclusive. A Bianca Lopes perguntou, qual o seu livro favorito da vida? Eu acho que eu não tenho um livro favorito da vida, porque cada livro que eu li, me tocou de um jeito diferente, mas eu acho que os mais recentes, assim, que eu posso dizer que, tipo, sério, foi tudo na minha vida, é de La Rue e, provavelmente, Raio de Sol. Os mais recentes, não quer dizer que vai ser pra vida toda, mas, atualmente, os que mais me mexeram comigo, assim, que mais me tocaram, são esses. A Loulisita perguntou, o quanto o seu gosto literário mudou do começo do canal até aqui? Boa pergunta, amiga! Então, eu tenho o canal desde 2014 aqui no YouTube, e eu acho que, eu não sei, quando eu tava com os meus 16 anos, porque agora eu tô com 23, quando eu tava com os meus 16 anos, eu tava muito mais na vibe da distopia, e New Adult. Eu lembro que eu lia muito New Adult. Eu lia muito Colin Hoover, Jamie McGuire, e Jamie Bradmerski, e aquela Katie McGarry também, que também cheguei a ler o livro dela. Então, eu tava muito nessa vibe, assim, sabe? E de distopia, foi nessa época, em 2015, 2016, que eu li Divergente, Jogos Vorazes, eu li Legend, eu li Delírio, eu li muito mais distopia e muito mais New Adult nessa época. E hoje em dia, eu tô o completo oposto. Eu tô majoritariamente em fantasia. Então, né? Mas assim, na época eu também lia fantasia, tanto que eu li Instrumentos Mortais nessa época, eu li Peças Infernais nessa época, mas o meu foco principal não era esse. Hoje em dia, eu acho que os livros que eu mais tô lendo é High Fantasy, limitando, né? Entre dentro da fantasia, a gente tem o Low Fantasy, que é Baixa Fantasia, e o High Fantasy. Já expliquei isso em um vídeo, inclusive, quem tiver interesse vai estar aqui nos cards. E hoje em dia, eu leio muito mais fantasia. Bem mais. Então, mudou de distopia barra New Adult pra fantasia. 100% fantasia. E fantasia adulta, enfim. O Nicolas, perfeito, gente. O Nicolas tá em todo lugar, ele é maravilhoso. Fala seus três livros favoritos da vida. Eu acho que... Então, dois eu já mencionei, que é até o momento. Porque isso pode mudar, eu nunca parei pra fazer esse ranking. Mas eu acho que os três favoritos da vida, eu acho que... Eu acho que é Raio de Sol. Assim, no momento, né, gente? Levando o contexto leitora de hoje. Não tô indo atrás de todos os livros que eu li na vida, eu tô indo os que mais me impactaram, que vem na minha cabeça primeiro. É de La Rue, Raio de Sol e Trono de Vidro. Não vou dizer Trono de Vidro o primeiro livro, porque eu digo Trono de Vidro a série toda. Porque a gente vai começar agora Império de Tempestades em fevereiro, e eu digo no geral mesmo. A Catarina também é outra que tá em todo lugar, maravilhosa. Quais são seus planos pra vida agora que vai formar? Ai, amiga, se eu disser que eu não sei. Mentira, eu tinha uma ideia no passado de que eu queria que queria ir pra Curitiba e trabalhar lá. Porque pra quem não sabe, eu moro em Guarapuava, eu tô aqui na casa da minha mãe e da minha avó em São Paulo. Inicialmente o meu plano era, eu vou pra Curitiba e vou me virar lá. Mas hoje em dia, eu acho que eu quero ir pra São Paulo, capital. Porque eu acho que eu vou estar mais perto da minha família, e aqui é onde tudo mais acontece, sabe? Eu acho que a proximidade com todo mundo é muito maior. Sem contar que eu tenho os meus amigos aqui, o Rick que é de São Paulo, o Paulo que é de São Paulo também. Então, eu acho que é uma oportunidade muito melhor. A Catarina também perguntou, como você prepara seu dinheiro pra livros? Só compra ou tem um limite? Meu maior problema. Olha, assim, ano passado, vou ser bem honesta, eu gastei bastante com o livro. Mas assim, eu não compro livro desde 2017. Então, eu acho que não teve problema eu ter gastado tudo isso. Mas normalmente, eu separo... Eu tento, assim... Eu não tenho uma divisão, assim, ai, 50 reais por mês é só pra livro. Eu acho que vai muito da vibe que eu tô no momento, sabe? Às vezes, tipo assim, eu tô vendo que eu já tenho bastante livro pra ler, daí eu evito comprar. Ou eu percebo que, tipo assim, por exemplo, é um lançamento que realmente eu tô muito ansiosa e que eu faço questão de comprar uma edição mais cara. Que é o que aconteceu com o box de Tons de Magia. Que é o que vai acontecer com Chain of Iron, que eu já reservei. Só que a gente só vai, né, só lança em março. Então, até março eu vou ter tempo de juntar dinheiro. Então, assim, eu não separo um valor. Porque, às vezes, eu posso, sei lá, por exemplo, eu comprei o box de Tons de Magia. Só que mês que vem, eu não vou querer comprar nada. Ou não tenho nenhum lançamento que me interessa. Então, assim, vai muito do momento, sabe? Eu evito. Eu sempre evito muito gastar. E eu acho que você pode fazer uma coisa. Espera as promoções da Amazon. Tipo, eu, pelo menos, a minha prioridade é Black Friday, que não é daquelas coisas. Mas também tem as promoções da Amazon de leve 3, pague 2. Ou leve 4, pague 3. De importados, que, tipo, compensa muito. Então, às vezes, eu passo um tempão juntando dinheiro só esperando pra essa promoção. Então, é um conselho. A Bruna Marinho perguntou. Pretende publicar um livro algum dia? Se sim, qual gênero? Eu já tentei escrever um livro. No primeiro ano do colegial, foi um desastre. Mas, eu acho que se um dia publicar livro, eu acho que vai ser conto. Porque eu não consigo me ver escrevendo livros longos, sabe? Eu acho que eu não teria paciência. Ou, talvez, sim, dependendo da história. Mas, se um dia eu escrever, vai ser conto. E, provavelmente, vai ser... Eu não diria fantasia. Porque eu acho que você tem que ter um insight muito grande de ideia. Pra, realmente, conseguir construir o mundo. Construir personagem. Desenvolvimento de personagem. Então, assim... Eu não sinto que eu tenha esse cacife, sabe? Então, se um dia eu escrever, provavelmente vai ser um I.A. Ou, talvez, um New Adult. Ou uma fanfic de hairstyles, né? Porque ela já tá na porta. Na porta aqui do meu quarto pra entrar essa fanfic. A Lívia Carvalho perguntou. Série favorita da vida? Amiga, você tá falando de série de TV ou série de livro? Porque, se for de livro, eu diria que é Instrumentos Mortais. Porque, né? São várias gerações dentro dos livros. E eu acho isso muito interessante. Eu acho incrível a construção de mundo. Tá com a Sandra Clare? Eu acho tudo que ela escreve impecável. Então, eu acho que a minha série literária favorita da vida é Instrumentos Mortais. E a minha série de TV favorita, eu acho que é Rick and Morty. Porque eu sou viciada. Ah, não. Não, não. Friends. A série da minha vida é Friends. Como que eu ousei esquecer? Friends. A Amanda com H perguntou. Tem algum livro da Cassandra Clare que você não gosta? Então, eu tô lendo Cidade de Vidro agora. E ele tá bem... Sabe? Ele tá bem chatinho. Então, eu acho que é esse. Porque, tipo assim, eu não li todos de artifícios, né? E também não li os livros de conto. Então, assim, me baseando de ter lido Instrumentos Mortais, Peças Infernais e Corrente de Ouro, eu acredito que o que eu menos tô gostando até o momento... Porque eu realmente não lembro da história. Então, eu tô relendo Instrumentos Mortais. Então, eu tô atualmente lendo Cidade de Vidro. E pra mim, ele tá bem lento e tá bem... Sabe? Eu não tô aguentando a Clare nesse livro. Lívia Nardone perguntou. Top 3 casais literários favoritos. A resposta pra essa pergunta tem spoiler de algumas coisas. Então, se você não leu Peças Infernais, Tons de Magia e Acotar, por favor, não continue. Obrigada. Então, pra mim, o meu top 3, acho que dá a vida do momento, de que eu tô lembrando agora. Will e Tessa, de Peças Infernais, Kelly e Lila, de Tons de Magia. E Riz e Feyre, de Acotar. Gente, vocês me perdoem, mas eu amo esses casais e assim... A Clara fez duas perguntas, mas eu vou responder uma delas, porque a segunda eu realmente não sei. Porque meu Kendall não tá aqui pra eu olhar. A primeira delas é o personagem favorito de Shades of Magic, que é Tons de Magia. E assim, eu acho que não tem resposta mais exata do que Lila Bardi. Gente, essa mulher... Ela é tudo na carreira. Ela faz tudo. Ela é tudo. Entendeu? Ela é o conceito. Ela é a coesão. Ela é a aclamação. E assim, ela é perfeita. A segunda pergunta que a Clara perguntou... É pra eu citar uma melhor coach de Shades of Magic. Só que, amiga, eu não lembro. Eu não lembro. Então, assim... O próximo vídeo, respondendo pergunta, eu respondo essa. Porque aí eu vou estar com o meu Kendall aqui. E aí eu olho as frases que eu marquei dos livros. E aí eu posso te dizer com certeza. Mas assim, eu acho que... Amiga, você lembra daquela cena de conjuração dentro de um barco? Então... Se fosse uma cena, seria aquela. Agora, frase eu realmente não sei. Eu te respondo no próximo vídeo. Essa pessoa aqui, eu não sei falar o roubo dela, mas... É... S-T-H-R-H-R-N Ela me perguntou... Um livro que você leu achando que não ia gostar e amou. Gente, um que me surpreendeu muito recentemente é Shadow and Bone, Sombra e Ossas. Porque eu fui com uma hype baixíssima em cima desse livro. Porque todo mundo fala que nada se compara a Six of Crows, que... Que... Enfim, né? Que não... Que não é um livro lá, aquelas coisas e tudo mais. Então, a minha expectativa tava muito baixa pra esse livro. E eu acabei adorando. Eu dei cinco estrelas e assim... Eu realmente gostei muito da história. E eu quero pegar o segundo logo pra ler. E eu tô muito, muito, muito empolgada. E por último, mas não menos importante. Qual o livro que você tem mais expectativa pra esse ano? Quem mandou isso foi a Maju Dolis. Ou Doles? Dolis? Dolis? Então, o lançamento que eu tô mais empolgada pra esse ano... Eu acho que é Chain of Iron. Mas é porque eu não tô lembrando de nenhum outro que vai ser lançado agora. Esse ano que eu esteja tipo... Nossa, empolgação a mil. Talvez o livro... Da Nesta. Mas eu não tô tão empolgada quanto Chain of Iron, não. Porque eu acho que é o que eu mais tô com expectativa, na verdade. Mas eu tô muito, muito, muito empolgada... Pra ver o que vai acontecer no próximo. Porque a Sandra Clare, eu sei que ela não tem dó, sabe? Ela gosta de esfregar na cara dos leitores dela. Então, assim... Tô empolgada pra Chain of Iron. Eu vou limitar esse. Porque eu realmente não lembro de outros lançamentos que eu tô salivando. A menos que... Surja um lançamento de um quarto livro de Tom de Magia. Daí eu não respondo por mim. Tá? Tá? Estão avisados. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai ter uma segunda parte. Porque sobraram mais perguntas. Então eu vou responder também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não me segue nas redes sociais, por favor, me segue. Eu prometo que eu sou muito legal por lá. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve aqui embaixo. E me conta. Responde essas perguntas que eu respondi também nos comentários. Tá bom? Mil beijos pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima.